Bom, estamos aqui na sala de gravação de guitarras. Esse é o set de guitarras do guitarrista da geração ardente, Paulinho Almeida, eu. Vamos começar pela semiacústica. Strato, Lesbow, Epiphone Custom, Lesbow, Walshack AMG, Amp Reserva, Meteorum, Amp Fender, Learning, TF-320, Setup, Predio LD, Tube Screen, Short Timing, Delay, Giga Delay, Marshall, Retube Art, Morley, Boss Delay Super Chorus, Meteoro Valvular, do Revolution, V2, Zoom, para modulação de efeitos, Foot, Multi Reverb, Seletor de guitarras, Microfones, captação, L, E, E, Centro, Ele e o Eric discutindo algumas coisas ali do CD, Combinuação. Mas ele quer para limpar a voz. Aqui sou eu. Aqui sou eu. O que é isso? Obrigado.